Apresentamos pra vocês o único aquecedor disponível no mercado brasileiro que utiliza a mica como fonte de aquecimento. É o mica termi, disponível apenas na Embrard. Mas o que é essa mica? A mica é um mineral encontrado na natureza e é o elemento de aquecimento desse aquecedor. Esse mineral emite radiação infravermelha que não causa nenhum dano para o meio ambiente e tampouco para nós e nossos pets. Pelo contrário, há pesquisas que mostram que a radiação infravermelha traz benefícios para a nossa saúde. Aquecedores com mica ou mica térmicos são o que é de mais moderno e revolucionário na arte de aquecer. Essa tecnologia é emprestada da indústria espacial e de aplicações médicas. Esse aquecedor trabalha em duas potências, 1000 e 2000 watts. Você pode selecionar de acordo com o seu critério, economizar energia ou potencializar o calor. O mica térmico aquece de forma muito rápida, em aproximadamente 1 minuto. Esse aquecedor tem uma proteção super importante, que garante que mesmo se estilar ou faltar energia elétrica, não há perigo de queimar o equipamento. O mica térmico é 30% mais econômico comparado a equipamentos similares. É fácil de operar, leve e portátil. E só tem aqui lembrar! Música Música